Olá, muito boa noite. Os desafios da nova Procuradora-Geral da República, que assumiu na última segunda-feira, com o objetivo, claro, de mudar o estilo de condução da instituição. Raquel Dodd, ao contrário de Rodrigo Janot, não quer protagonismo na condução da Operação Lava Jato, mas especialistas apostam em mudanças, especialmente no que se refere às delações premiadas. O que podemos esperar dessas mudanças? Assuntos que focam as minorias e os direitos humanos, será que terão mais espaço a partir de agora? Entre esses tópicos e alguns outros, iremos discutir hoje com os nossos convidados. Estão aqui conosco o professor de Ciência Política da URGS, Maurício Moia, e o advogado Ricardo Giuliani Neto. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo nosso WhatsApp, 984516352. Sua pergunta, sua dúvida e também o seu comentário, já que temos aí denúncia atrás de denúncia, notícia atrás de notícia, relacionada a tudo isso e o papel da Raquel é muito importante nesse momento. Primeiramente, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindo novamente, Juliane. Não, obrigado. Sempre uma honra. Já está virando a B2E aqui no programa. É, sempre bom estar aqui. Bom, a Raquel Dodi disse que o Ministério Público, uma afirmação que ela fez já agora antes da posse, que o Ministério Público deve garantir que ninguém esteja acima da lei e que o brasileiro não tolera a corrupção. Lembrando que a Raquel Dodi substitui Rodrigo Janot, que deixa o cargo depois de quatro anos, é a primeira mulher, então, a chefiar a procuradoria e ela vai comandar o Ministério Público Federal por dois anos. A partir dessa afirmação dela e também do perfil que nós traremos aqui um pouco mais detalhado durante o programa, a expectativa de vocês e a opinião a respeito da condução que ela terá a partir de agora nessa grande responsabilidade de substituir o Rodrigo Janot depois do trabalho que ele fez agora mais recentemente. Começando por ti, então, Juliane, por favor. Eu penso o seguinte, nós temos um hábito de estabelecermos relativizações institucionais ao gosto da manchete do dia. Isso é um problema que o Brasil, num determinado momento da vida, vai ter que resolver, e o brasileiro especialmente. A doutora Raquel Dodi, quando assume a Procuradoria da República, mesmo que indicada pelo Presidente da República, assume absolutamente dentro da regra do jogo, dentro da regra democrática. Então, não é possível que se faça um pré-julgamento pelo simples fato de ela ter sido a segunda da lista e o primeiro da lista, que era o do Janot, não ter sido escolhido pelo Presidente. Buenas, esta é a regra do jogo e ela, sim, foi escolhida. O discurso de posse dela é bastante interessante, porque esta frase de que ninguém está acima da Constituição... Tem um detalhezinho aí, né? Qual? Ela teve o apoio do Gilmar Mendes, do Supremo, né? Não tem problema nenhum. O Janot teve o apoio do Lula. Qual é o problema? Esta é a regra do jogo. Nos Estados Unidos, o Barack Obama indicou uma democrata que ficou nove meses sendo sabatinada no Congresso. Qual é o problema? Essa é a regra do jogo. O problema é que a regra do jogo não deve valer para os meus e não valer para os meus adversários. Então, ela foi escolhida de acordo com a regra do jogo. Veja. E não é uma questão, acho que dessa... Foi dentro da regra e não é isso que vai fazer, se ela se conduzir de um jeito ou de outro. Porque da maneira que é... Justamente pelo fato... O Janot pôde se comportar da maneira como se comportou, por quê? Ele não podia ser demitido pelo Temer. Ele não podia ser demitido por ninguém. Procurador geral não pode ser demitido. A partir do momento que você adquire um cargo do qual ninguém te tira, os laços que você tinha mudam. Veja, senhor. Os laços que agora são novos laços, novos compromissos. É um grau de autonomia que poucas, poucas pessoas podem ter um cargo desse, né? E quer ver, nós temos... Então, muda justamente... E esse é o motivo. Então, acho que dá para fazer algum traçar, alguma futurologia a respeito do caráter dela, de como ela vai se comportar em alguns pontos, algumas questões, lava-jato, em questões internas, a PGR, mas eu acho que é futurologia, são apostas muitas cedas, injustas. Eu me lembro que, assim, a futurologia, como ela é inadequada. Mas não sobre o que ele estava falando sobre a escolha ainda, não sobre a condução ainda, né? Sobre a escolha. Mas isso é... Porque, veja assim, o Fachin, que é o relator da Lava Jato, como teori, ambos foram escolhidos pela Dilma, indicados pela Dilma. A doutora Raquel Doge foi quem conduziu o processo do Mensalão, que teve como grande relator o senhor Joaquim Barbosa, indicado pelo Lua. Mas o que eu estava dizendo era assim, a parte do discurso da Raquel Doge, que é importante, é quando ela diz que ninguém está acima da Constituição. E neste ninguém, inclua-se o Ministério Público. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, os magistrados não estão acima da Constituição. Todos os atos que ocorrerão daqui para frente deverão ser julgados a partir do que ela praticar. E aí nós temos uma situação. Eu me lembro de um debate que eu estive aqui, quando me perguntaram o que eu esperava, eu diria, eu esperava a próxima manchete. Porque o que vai conduzir as ações da Procuradora-Geral da República, que deve satisfações à sociedade, são as situações concretas que chegarem a ela. E percebam, ela não pode, porque titula o ápice da Procuradoria-Geral da República, influir sobre a convicção dos procuradores da República, que têm autonomia funcional para fazerem o que entenderem adequado. Ela, como chefe do Ministério Público, ela tem prerrogativas para agir contra aqueles que têm foro privilegiado, foro no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça. Por exemplo, Lava Jato em Curitiba, ela não tem prerrogativas para influenciar na livre convicção dos procuradores que irão denunciar ou não denunciar. Então, eu te digo o seguinte, é um modelo novo do ponto de vista de quem está começando um trabalho. O Jarnot, ele está recebendo o julgamento que está recebendo, porque ele já trilhou todo o caminho e já tem todo um espólio para ser avaliado. Ela vai começar a construir isso daqui para frente. Perfeito. Por favor, a tua colocação, Maurício. Não, eu concordo que com o ponto que vai haver uma mudança na condução, eu não tenho a menor dúvida, até porque, vamos colocar, se a gente lembrar do Procurador-Geral da República do governo Fernando Henrique Cardoso, ele tinha um apelido famoso, que era o Engavetador-Geral da República. Ele chamava-se Geraldo Brindeiro. Geraldo Brindeiro, exatamente. Porque ele não passava, ele simplesmente não fazia denúncia nenhuma. O Partido dos Trabalhadores cansou de fazer, a oposição cansou de apresentar denúncias e nada foi adiante. Então, comparando o Geraldo Brindeiro com o Janot, ele falou, olha, são dois extremos. Eu acho que, então, o mais provável é que a Raquel esteja um tom abaixo do Janot. Não vai, obviamente, porque justamente ele foi, e vejam bem, foi em condições muito específicas, porque foi um procurador nomeado por uma presidente, pelo presidente que não está no cargo, que ficou mais de um ano, e aí só nesses últimos meses de mandato do procurador é que ele realmente teve esse tipo de ação. Então, são reações, e acho que são condições muito específicas, então é bem de se esperar que a Raquel, com certeza, propriamente congenou. E com relação, acho, até comentando o recado que a gente ficou partindo nas entrelinhas, que ninguém está acima da Constituição, eu também tive essa impressão que ela falou também para dentro do... Para dentro? Ela pode ter falado para os políticos, mas ela também falou um pouco para dentro da instituição também. Agora, os erros que ela não pode cometer. Mas o que eu acho... São erros da política. Mas eu quero voltar, é só pegar um pouco mais esse ponto, porque de fato, um debate que apareceu e surgiu e fica, fica, aparece e ele volta, é a questão, o controle sobre o judiciário, que óbvio que nesse momento em que ele está sendo protagonista, ninguém vê que ele fala nisso porque ele está tendo ações que realmente são importantes, mas será que teve excessos? Não são discutíveis? Mas eles não vão discutir isso agora. Sem entrar no... E o problema é que quem apresentou esse tipo de controle era o Sustafan, o Renan Calheiros, José Sarney foram os autores da proposta de controle do judiciário. Então, isso aqui não vai acontecer agora. Mas ela falou, ela tocou nessa tecla, de leve ela tocou nessa tecla. Mas olha os erros políticos que ela comete. Vamos lá. Hoje, foi anunciado que o secretário-geral do Ministério Público será o sócio do Gilmar Mendes, que é o procurador da República, que é sócio de um instituto de direito público, que é propriedade do Gilmar Mendes e que presta serviços para a União sem licitações públicas. Aí nós voltamos ao tema da mulher de César. Não basta parecer honesta. Não basta ser. Deve parecer. E, politicamente, isso é um símbolo que ela entrega à sociedade que legitima a provocação que tu me fizeste. Mas ela não foi apoiada pelo Gilmar Mendes, assim como o Fachin, quando fez o périplo pelos senadores, o fez acompanhado pelo Ricardo Saúde, que é da JBS. Tá certo. Ao qual ele homologou. Estas questões é que precisam vir à tona. Então, eu peço que agora, na voltinha do intervalo, porque a gente vai ter agora propaganda política obrigatória. E voltamos. A troca na condução da Procuradoria-Geral da República, as consequências de decisões do período de Janot, especialmente as controvérsias que marcaram os últimos meses da sua gestão e também as muitas denúncias que se descortinaram aí. O que é que vem a partir de agora? São esses assuntos que estamos discutindo no programa de hoje. Recebemos aqui nos nossos estúdios o professor de Ciência Política da URGS, Maurício Moia, e o advogado Ricardo Juliane Neto. O programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo WhatsApp 984516352. Envie a sua dúvida, sua pergunta, o comentário que traremos aos debatedores. Já tem uma pergunta aqui para fazer, mas só para quem perdeu aí o iniciozinho lá do bloco antes da propaganda política, só para a gente retomar então que estamos falando da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, que assumiu agora no lugar de Rodrigo Janot nessa semana. Ela que foi indicada para a Procuradoria-Geral da República pelo presidente Michel Temer em junho e foi a segunda mais votada na eleição da Associação Nacional dos Procuradores da República, ficando atrás então, complementando o que dizia aqui o Juliane, ficando atrás apenas do Nicolau Dino, que era o candidato apoiado por Janot e isso acabou pesando então na decisão do Palácio do Planalto. Eu peço então que tu finalize a tua colocação do bloco anterior. É que existem erros políticos que começaram a ser cometidos por ela no primeiro dia de mandato. Ela nomeia como seu secretário, um procurador da República, sócio do Gilmar Mendes, no IDP, que é o Instituto de Direito Público, que é uma entidade com finalidade educacional que presta serviços à União sem licitações. Isso remete imediatamente ao episódio do Tribunal Superior Eleitoral, com o protagonismo do Gilmar Mendes, absolvendo Michel Temer por excesso de prova. E depois remete à situação do Michel Temer na madrugada reunido com o Temer. Com o Joesley. Com o Temer. Ah, o Gilmar com o Temer. O Gilmar Mendes reunido com o Temer. Quem se reuniu na madrugada com o Joesley foi o Franks Temer. Veja só, isto é um problema que a sociedade brasileira está realmente atenta. Isto não quer dizer que ela não vá cumprir as suas funções constitucionais. Veja, hoje no julgamento que foi ultimado sobre a remessa da denúncia contra o Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal, ela não fez a sustentação oral porque esta sustentação oral já havia sido feita pelo Janot, mas ela assinou o memorial que reafirmou a posição do Janot, no sentido do encaminhamento da denúncia à Câmara dos Deputados. Isso. Então, veja, não dá para prejulgar, mas também não dá para desconhecer que nós estamos num momento de altíssima ebulição política e que esses cargos máximos da República, eles estão em evidência sempre. Bom, então antes de entrarmos nos desafios agora que a Raquel terá, e o primeiro deles é essa denúncia contra o Temer, eu já entro com uma pergunta aqui do telespectador. Ricardo Paim Dornemann, advogado trabalhista em Porto Alegre, pergunta, o que os convidados pensam acerca do fato do ministro Gilmar Mendes ter sido o único julgador a se posicionar favoravelmente ao presidente Temer? Passando a palavra aqui para o Maurício. Bom, a despeito das opiniões que a gente possa ter sobre a conduta do Gilmar Temer quanto juiz, uma coisa mais geral, se a gente pegar decisões isoladas dele, é um apuro técnico bastante digno de quem é ministro do Supremo. Eu, pelo que eu vi, eu acho que tem fundamento o que ele apontou, a gente não teve acesso a, não lias a denúncia, mas tem uma questão de desde quando está sendo, começou o fato pelo qual a denúncia foi feita, o fato que originou a denúncia, quando foi feito. Então, acho que isso foi argumento dele, porém, dez outros discordaram. Então, o fato é que o que me pareceu no julgamento, mais do que a posição do Gilmar Mendes, que pode estar tecnicamente correta, é que o Supremo realmente deixou, foi, deu uma, a gente já ouviu, lavou as mãos, deixou, falou, não vou me meter nisso ainda. Ainda não vou me meter nisso, por quê? Porque pode ser que ele não tenha que se meter nisso. Para que que ele vai, para que o Supremo, a gente, são juízes, eles são, mas eles não se chamam, o cargo deles não é de juiz, ainda que eles sejam, funcionem como juízes, eles são ministros, porque os cargos que eles ocupam é nomeação e tem um caráter político enorme. Então, é óbvio que eles decidiram ali, tomaram uma decisão, o problema ainda não é nosso, então a gente não vai criar um problema desnecessário. Você sabe, quando essas coisas acontecem, vem na minha cabeça a imagem de uma grande jurista, chama-se Julia Roberts. Por quê? Que jurista? No filme Dossier Pelicano, quando ela levanta o dedo e diz, a Suprema Corte está errada. Isso pode acontecer, é difícil. Não, pode acontecer, não. Vive acontecendo. Na ficção? É a primeira, o primeiro que eu vou ter... Na ficção, Juliane. Não, na ficção, não. Na Constituição da República Brasileira não se admite que o Supremo Tribunal Federal caça deputado. E o Supremo Tribunal Federal caçou por 11 a 0. Mostrem onde é que está escrito. Não está. A Suprema Corte erra e erra sim. Rui Barbosa dizia, e falo isso para os advogados, a Suprema Corte é aquela que tem o direito de errar por último. Essa é boa. Quando o Supremo Tribunal Federal toma essa decisão medíocre, acadelada, ela diz assim, nego jurisdição sobre o Ministério Público, porque ao juiz compete controlar o Ministério Público, especialmente nas denúncias de caráter criminal, que é o elemento mais relevante da civilização ocidental, que é a defesa do cidadão contra o Estado. E o Estado defende o seu cidadão quando oferece a ele um juiz. Quem controla a denúncia? O juiz e não um padeiro. O que disse o Supremo Tribunal Federal? Não posso controlar a denúncia. E negou-se a verificar que naquela denúncia existe um fato que principia antes do mandato do Temer. Só que falar direito para o ladrão, hoje em dia, não dá ibope. Eu acho que o ladrão tem direitos. E, neste caso, o Temer tinha o direito, dado pelo artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, lei a quem quiser, de não ser processado por fatos ocorridos antes do mandato. Mas tu chamaste o Temer de ladrão? Ladrão. Eu acho que ele é um ladrão. Tu sabe por que eu posso dizer isso? Porque eu sou um cidadão, eu não sou um juiz. O juiz não pode dizer isso, porque ele depende da instrução processual. Eu, como cidadão, posso dizer sim. Como posso dizer que o Gilmar Mendes, um dos mais brilhantes juristas deste país, que tem a obra mais importante sobre controle de constitucionalidade, que tem por aí há 20 anos, cometeu um julgamento absolutório por excesso de provas contra o próprio Temer. Mas por que eu posso dizer isso? Porque eu sou um cidadão, eu não sou um juiz. Está falando como cidadão ou como advogado? Eu estou falando como um cidadão que, casualmente, é mestre em Direito, doutor em Direito e ficou 20 anos lecionando na universidade. Direito constitucional. E acho que a Constituição vale para todo brasileiro, seja ele togado, seja ele aquele que está lá no presídio central de Porto Alegre. A Constituição não pode ser seletiva. Agora, uma coisa é certa. Dizer isso que eu disse não dá ibope. Tem gente que diz, ah, não, eu não vou dizer que o Temer tem direito. Não, ele tem direito, sim. A minha opinião política é a opinião de quem tem nesse cidadão como o destinatário da mala de dinheiro que aquele deputado levava. Mas tu chamar... Essa é a minha opinião. Tu chamar o presidente da República de ladrão da Ibope. Pode dar. Isso eu te garanto. Ah, pode dar. Eu ia falar isso. E outra, se tu pegarem as minhas charges, as que eu publico, eu jamais escrevo Temer. Eu escrevo sempre Franks Temer. E desenho ele com dentinhos de vampiro. Por quê? Porque esse é o juízo político que eu tenho sobre um golpista. Essa é a minha opinião? Política? Mas a gente, voltando a falar do tema... Antes de responder a pergunta do telespectador, o que a gente acha dele ter sido... Eu acabei de dizer, Frank. Eu acho que, tecnicamente, pode ter sido... É, foi correta. Artigo 86, parágrafo 4 da Constituição. Porém, isso... Eu acho que o jogo é maior do que isso. O jogo está assim... É que eu não estou fazendo o jogo. Eu estou defendendo a Constituição. Não, não o nosso. Isso, mas eles estão fazendo. Não, amor, eles estão, eu não estou. Então, qual é a tua resposta, Maurício? Não, eu diria que eu também... Eu vejo que tem respaldo técnico. Mas estou explicando daí a decisão do... Então, como 10 foram contra? Se a dele tem respaldo técnico, por que 10 foram contra? Porque lavaram as mãos do Jeste, Pontes e Pilatos, negaram a jurisdição. Porque, na verdade, o problema... Por quê? Se a Câmara recusar a denúncia, eles vão ter que fazer nada. O que é isso? Política. Então, eles não vão se manifestar sobre um problema, mas eles não precisam. Política. Exatamente. Tu viste o voto do Barroso? Eles não fizeram... O que faz o voto do Barroso? Eles não fizeram uma decisão política. Eles não fizeram... Marcelo, olha aqui. O Barroso, ele tomou o cuidado todas as provas que instruem a denúncia. Eu assisti o julgamento. Sim. Todas as provas. O Barroso listou uma a uma. Sim. Para, ao final, dizer eu, juiz, não posso jurisdicionar. Ora, quem jurisdiciona? É isso. Qual é o juiz do caso? Como assim? Eu pensei... Qualquer cidadão tem direito a um juiz. Em alguma situação, sim. Qualquer. Tanto lá em Quaraí, na minha terra, quanto lá no Supremo Tribunal Federal. E vejam, não é porque o Supremo decidiu que a coisa está correta. Na Venezuela, a Suprema Corte decidiu e também não está correta. O que eu quero dizer é o seguinte. A Constituição e quem está nos assistindo, eu não quero entrar no juridiquês. Veja, artigo 86, parágrafo 4º. Todo fato ocorrido antes do exercício do mandato está protegido pela Constituição. Isso é uma garantia da presidência da República. Seja ele, Temer. Seja ela, Dilma. Seja ele, Lula. Seja Fernando Henrique. Está ok. Para quem está boiando aí um pouquinho, vamos situar aí o telespectador, porque a gente já pulou uma etapa aí. Estamos falando aí já do desafio, dos principais aí que já a Raquel assume agora nesse início, porque nessa troca de comando do Ministério Público Federal, ela aconteceu menos de uma semana depois do Rodrigo Janot apresentar mais uma denúncia contra Temer no Supremo Tribunal Federal. Foi na quinta-feira, já nas vésperas do fim do mandato dele. E dia útil depois? Que o procurador-geral denunciou o presidente pelos crimes de obstrução de justiça e organização criminosa. Qual é a notícia de hoje? A notícia de hoje é que o Supremo Tribunal Federal rejeitou, nessa quinta-feira, suspendeu o envio à Câmara dos Deputados dessa nova denúncia contra... da nova denúncia... Rejeitou a suspensão. Contra o presidente Michel Temer, que foi apresentada pela PGR. Então, com isso, a acusação vai ser encaminhada para o Legislativo já nos próximos dias. Foram dez votos... Foi encaminhado hoje, fim da tarde. Dez votos a um, como estávamos falando aqui. Um é o Gilmar Mendes. A Corte decidiu, então, não aguardar a investigação sobre uma suposta omissão nas delações da JIF. E o Gilmar Mendes, então, queria devolver a acusação à Procuradoria-Geral da República. A negativa de jurisdição, ela funciona assim. Poderia o Supremo ter dito, esta parte da denúncia que se refere ao fato pretérito, suspende-se e retoma-se ao final do mandato. Esta parte que ocorre durante o mandato remeta para a Câmara dos Deputados, que é quem faz o juiz. Este é o direito vigente no Brasil. Só que funciona assim. Há um problema que se decide hoje no judiciário para a mídia. Este é um problema enorme. E o juiz perdeu aquela noção que a Constituição brasileira era uma Constituição de índole liberal. Por que ela é de índole liberal? Porque ela oferece mecanismos de defesa do cidadão contra o poderio de Estado. Quem pratica isso e quem instrumentaliza isso? O juiz. O que o Supremo fez? E está dito, literalmente, não há jurisdição sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República. E mais engraçado de tudo, todos eles referiram em breve teremos um reencontro com esta matéria. Então, o que eu estou querendo dizer? Não me importa este caso. Me importa que a dona Doge, e este é o começo da nossa conversa, falou. A Constituição vale para todos. Então, ela tem que valer, inclusive, para o juiz. O juiz não é o dono da Constituição. O juiz é produto da Constituição. Portanto, ele está abaixo dela. E ele, ao aplicar a Constituição, ele assegura a nós, cidadãos, um mínimo de tranquilidade civilizatória. Essa é a questão que foi posta no Supremo pela terceira vez nesses últimos três anos. Maurício. Bom, a gente estava falando dos desafios da nova procuradora, e eu acho que agora ainda vamos ficar em compasso de espera, primeiro no curto prazo, pela apreciação da Câmara dessas denúncias, depois pelo médio prazo, nessas novas, pelo resultado das novas investigações que chegaram mais próximo do governo e consequência, né, então, mas o que é, eu acho que em termos de condução da Lava Jato, como bem o professor Juliane já falou, digamos, em termos de ritmo ou de direção da Lava Jato, isso está distante, está fora do alcance da procuradora, né, apenas no que essas investigações alcançarem pessoas com fórum, com prerrogativa de fórum, é que ela vai poder se manifestar e eventualmente ter uma atuação e apresentar denúncias, mas de todo jeito a gente pode comparar ela, se ela comparar com o da Janot, é bem provável que ela tenha uma, digamos, uma conduta mais moderada, né, porque a gente não há, não há, não há, digamos, não há caso semelhante ao Janot, que foi realmente uma bastante incisiva, o que eu vejo até como, o que eu vejo como uma, que é uma conduta que eu acho que foi benéfica por trazer, colocar isso na frente, trazer isso à vista das pessoas, mostrar como uma procuradoria pode ter influência, porque não é, a gente já teve o caso, a gente já falou aqui, de procuradores da República que simplesmente não passaram à frente nenhuma denúncia, então eu acho que é um verdadeiro escudo da presidência, então eu acho que assim como o Janot teve um papel importante a fazer essa, mostrar esse protagonismo e essa proatividade que obviamente teve prejuízos para ele, para a presa da procuradoria, mas também teve muitas vantagens para o, acho que para o sistema político brasileiro, a Raquel vai, vai, vai acertar o tom de novo e continuar, e ela não vai, eu não vejo como alguém vai por panos quentes, isso não existe, nessa altura do campeonato. Então sabemos que mediante autorização da Câmara dos Deputados, então o futuro desse caso do Presidente da República, dessas denúncias, fica sob a responsabilidade da Raquel Dodi, e agora nós vamos a um breve intervalo, e na volta falaremos dos outros desafios, esse grande desafio que é a Operação Lava Jato, como deverá conduzir, Raquel? Então, após todo esse trabalho feito por Janot, já voltamos, mande sua pergunta. Voltamos, o que se deve esperar da condução da nova Procuradora-Geral da República, no que concerne a Operação Lava Jato? O fato de mostrar alinhamento com a Presidência da República, de certa forma, pode comprometer a sua gestão? Qual será a opinião aqui dos convidados? Assunto para eles, aqui estão conosco o professor de Ciência Política da URGS, Maurício Moia, e o professor, o advogado, agora advogado, Ricardo Juliane Neto. O programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984516352. Eu vou ler rapidamente aqui o comentário da Márcia Santos. Precisa ser feita uma grande faxina no nosso Congresso, jogar o lixo no lixo. Não dá para reciclar mais. Voltando aos desafios agora da Raquel Dodd, agora à frente da PGR, o grande desafio é a continuidade da operação Lava Jato. Ao longo da carreira, a Raquel destacou-se em vários casos de combate à corrupção e ao crime organizado, como, por exemplo, a Operação Caixa de Pandora em 2009, que apurou um esquema lá no Distrito Federal por mensalão do DEM. Que gerou a prisão do governador. E ela teve a participação efetiva, decisiva, na prisão do José Roberto Arruda, governador do DEM no Distrito Federal. No Mensalão, não participou. Exato. Então, agora ela assume a procuradoria com essa missão de garantir a continuidade da Operação Lava Jato, que investigou mais de 100 políticos na gestão de Janot, denunciou caciques de grandes partidos aí, como PT, PMDB, PSDB e PP, entre tantos outros. Portanto, quero a opinião de vocês, as considerações. Só para aclarar aqui, Lava Jato é Curitiba, Lava Jato não é Brasília. Não, mas teve desdobramentos, foi para outros estados. Isso são desdobramentos em razão de competência de foro. E ainda assim... A Operação Lava Jato, ela se realiza em Curitiba, sob a presidência do juiz Sérgio Moro. E tem consigo duas forças-tarefas formadas por procuradores regionais do Paraná e lotados no Paraná e por delegados da Polícia Federal no Paraná. Hoje, o Sérgio Cabral foi condenado a 49 anos de cadeia. Mais uma. Por quem? Um juiz federal do Rio de Janeiro, onde, por derivação investigatória da Lava Jato de Curitiba, se estabeleceu este movimento lá. O Janot, ao deixar a Procuradoria da República, ele tomou uma providência. Todas aquelas ações onde não havia foro privilegiado, ele encaminhou para as procuradorias regionais. Portanto, retirou da possibilidade jurídica de intervenção da doutora Raquel Dodge. Nunca se esqueça que, no âmbito da Lava Jato, foram condenados quase 300 empresários. O maior número de condenações da Lava Jato está entre os empresários, entre pessoas da sociedade civil. Depois, vêm os políticos sem mandato. E os políticos com mandato, sim, estes subiram para a titularidade da ação penal, que é do Procurador-Geral da República, agora, a doutora Raquel Dodge. Então, o que eu penso é o seguinte, a Lava Jato, ela tem cumprido um papel que é redefinidor na institucionalidade brasileira, com todos os seus excessos. Eu sou o primeiro a denunciar esses excessos, mas não nego a relevância de reinstitucionalização do país a partir disso que a nossa telespectadora disse aqui. Nós temos uma institucionalidade apodrecida. É, mas eu gostaria de falar que a gente teve que esperar os juízes, e a gente já que falou do ponto, a gente teve que falar os juízes para fazer a limpa no Congresso, mas quem bota as pessoas no Congresso não são os juízes, né? Exato. Então, sempre a gente está querendo que alguém faça a faxina por nós, né? Por isso que alguém faça a faxina por nós, e depois vai manter a casa limpa? Exato. Aí eu pergunto, a senhora se lembra em quem votou? A senhora vai pesquisar para saber se for votar se a pessoa quem a senhora vai votar não tem envolvimento, não tem suspeitas, isso é uma cultura que é isso que vai manter a casa limpa, senão a gente vai sempre ficar esperando que alguém faça a faxina para nós. Então, voltando, mas voltando à questão, a Raquel com certeza vai fazer, ela não vai, porque não é para estar supostamente alinhada com o governo, vai querer botar panos quentes na lava jato, acho que isso é muito improvável e achei um julgamento até, quer dizer, limitado. Isso aí não está nas mãos dela, isso não está nas mãos dela. E isso é uma coisa que envolve muitos mais atores tão poderosos que não tem como isso ficar, engavetar esse tipo de coisa. Então, acho que a atuação dela pode ser muito mais no nível, quando chegar na questão nos políticos que estiverem, prerrogativa de fórum e acho também com relação aí eventualmente, acho que ajustes de procedimento com relação a delações, que pode haver recomendações, sabe? Pode haver ajustes nas denúncias, então esse tipo de coisa pode acontecer, o que é necessário, obviamente, e faz parte do jogo, não é, não há nenhum problema com isso. Sobre as delações, todos os ministros anunciaram isso, não é mais possível que as delações continuem a ocorrer sem o controle judicial, todos eles falaram isso ontem, que é bem interessante o que vai vir pela frente. E ela, no caso, já antes de assumir, convidou os investigadores da Lava Jato que atuam já na Procuradoria-Geral da República a permanecerem. Ela está mudando, na verdade, ela está mudando o grupo, permanecem dois, mas o grupo anterior, eles estão já há um mês conversando com o grupo de sucessão, passando as informações. Neste grupo novo, que será o grupo, a força-tarefa designada por portaria do procurador, restam dois lá. Nunca esquecer também que a Raquel Doge, no Conselho Nacional do Ministério Público, tinha um papel muito forte nesta questão de incidência sobre o quadro de procuradores. Não esquecer que ela foi uma das relatoras do caso que sustentou a limitação de tempo de permanência de procuradores da República em forças-tarefas. Isto aconteceu há mais ou menos um ano pela voz da doutora Raquel Doge. Então, também tem uma compreensão institucional sobre o Ministério Público que, de fato, modifica em relação à gestão Janot. Agora, a Procuradora da República, ela também é uma gestora do Ministério Público. Ela não é só aquela face de titular da ação penal. Ela é mais que isso. Bom, entre os colegas, ela, vários colegas dela foram ouvidos, inclusive, contemporâneos dela no Ministério Público Federal. e todos têm esse consenso de que ela tem um perfil reservado, muito rígido e muito técnico. Então, assim, todos esperam mais ou menos a mesma atuação dela, rigorosa e técnica. Mas que a posse dela parecia um velório, parecia, né? Todos de preto, assim, era interessantíssimo. Porque era ela e a ministra presidenta do Supremo Tribunal Federal as únicas não denunciadas naquela mesa. Aquilo tem uma carga simbólica violenta, né? Todos denunciados, um juiz que vai condenar ou absorver e quem denunciou. Interessante isso. Mais uma pergunta, então, já que citaste até mulheres, né? É a primeira mulher no cargo. De que forma isso pode mudar ou não a condução, né? Pode enfrentar alguma dificuldade? Por exemplo, a Carmen Lúcia, né? No STF. Era esperado muito dela e, no entanto, muitas críticas surgiram a partir da atuação dela, por exemplo, né? Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Eu não vou entrar no mérito se por ser mulher tem qualidades inerentes às mulheres que vai fazer com que o cargo seja melhor ou pior exercido. Eu acho que nesse nível, no nível de profissionalismo que exige a procuradoria, isso está além, né? Além desse comentário. Então, acho que ela, espero que ela faça o papel como profissional que sempre foi, seja fiel. e vai ter uma cobrança sobre ela por esta condição. Eu não tenho dúvida. Ah, dos movimentos. Além do precedente da ministra Carmen Lúcia, nós temos o precedente da presidenta impediada. Sim, sim. Então, isso gera naturalmente numa sociedade machista um foco que, do meu ponto de vista, é indevido na medida em que se ela chegou onde chegou, já é a prova de que é altamente competente. E eu acho, o que pode haver, e eu acho que cabe eu sou a favor, ela justamente, sempre que possível, lembrar da sua condição de mulher e mostrar que, no caso dela, ela não vai atuar diferente, só que ela é uma exceção, porque na vida, vida fora, as mulheres são consideradas como, tem comportamento, tem a diferença de tratamento, emprego, recebe menos, recebe, exatamente. Então, acho que essa é uma questão que não vai ser afetada, não vai afetar, e o trabalho dela não vai ser afetado por isso, mas acho que ela pode, apontar. Mas isso vai gerar uma conversa política sobre ela. Ah, eu acho que sim, pode ser, pode ser, mas por nosso país ser machista. Não, pelo machismo do brasileiro, isso é a coisa mais escrachada que tem. Agora, veja o seguinte, o tema Raquel Dorge, gente, se tem algo que a Operação Lava Jato e que as ações do Ministério Público Federal, em todas as suas, seus matizes, trouxe, é que anonimamente ninguém mais passa nesse país. Não será possível ela receber, por exemplo, uma filmagem de um deputado federal carregando uma mala de dinheiro e não fazer nada com isso. Não interessa. E outra, eu acho que ela não é alinhada com o Temer. Ela foi escolhida pelo Temer. E essa é a regra do jogo, azar. E o nosso programa, infelizmente, está se encaminhando para o final e eu peço agora as considerações finais dos nossos participantes, 30 segundos aí de considerações aí, incluindo isso que falamos no bloco, que é um dos grandes desafios dela, que é a Operação Lava Jato. Inclusive, as últimas denúncias do Janot, por exemplo, anunciou Temer, Joesley, mais sete, o STF, por exemplo. Enfim, suas considerações, por favor. Eu penso o seguinte, qual é o meu desafio, o que eu me impus como cidadão e como um profissional do direito? Eu acho que a Constituição tem que valer. Não é porque nós encontramos uma corrupção histórica no país que eu vou ser seletivo na aplicação da Constituição. O bandido tem direito e direito estabelecido e firmado na Constituição. E não me interessa se o cara é juiz ou não é juiz. Importa que é um cidadão e que tem direitos constitucionais que devem ser assegurados. Observada a Constituição, eu mantenho o jargão que eu tenho dito. Um ladrão mortadela mais um ladrão coxinha são dois ladrões. Eles não se anulam mutuamente, como tem muita gente que quer fazer por aí. Está certo. 30 segundos, Maurício. Agradeço o convite, agradeço o debate sadio. Espero que a gente tenha contribuído para o aprendizado do telespectador e, bom, eu torço, apenas que eu torço para que os benefícios dessa operação e desse protagonismo do judiciário que a gente tem visto se mantenham e que a gente possa voltar a ter uma normalidade institucional e ter mais esperança na nossa política. Muito obrigada aos convidados, muito obrigada também a participação dos telespectadores e a sua audiência. você segue com o Jornal da Cultura. Uma ótima noite para você. Uma ótima noite. Tchau.